O presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, promulgou a lei que considera o dia de Corpus Christi feriado estadual. A data, que faz parte do calendário da Igreja Católica, desde 1264, faz referência à Sagrada Eucaristia, que relembra a última ceia. Lei Ordinária nº 11.539, de 21 de setembro de 2021, inclui o feriado de Corpus Christi entre os feriados estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 6º do artigo 47 da Constituição do Estado do Maranhão, promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica considerado feriado estadual religioso, o feriado de Corpus Christi. Caracterizada pelas procissões, a festa de Corpus Christi é celebrada no momento em que a hostia, uma espécie de pão sagrado, que representa o corpo de Cristo, é consagrado e sai da igreja ao encontro dos fiéis. Essa data, para nós católicos, ela é o que nós chamamos na piedade popular, é um dia santo, na verdade. E ser considerado um feriado, ela é muito importante porque muitos católicos, eles são impedidos de participar, de celebrar esse ponto muito importante na fé cristã, por conta da vida profissional. Uma vez que não era feriado, é um ponto facultativo, segundo a lista do Ministério da Economia. Sendo feriado estadual, os cristãos católicos maranhenses, eles terão a possibilidade de celebrar bem esta data. A iniciativa de lei é do deputado professor Marco Aurélio, que atendeu um pedido do bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, em comum acordo com os demais bispos das dioceses. Dom Wilson acompanhou a sessão do plenário Najib Eichel e agradeceu a Casa do Povo pela aprovação da lei. Senhoras e senhores deputados, em nome dos bispos do Maranhão, que estamos reunidos aí no Anil, e dos católicos do Maranhão e de todos os seguidores de Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, eu vos saúdo. Graça e paz à parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E também eu vos agradeço a aprovação e a promulgação da lei que institui o feriado estadual de Corpus Christi. Eu agradeço, parabenizo o bispo Dom Wilson, todos os bispos que estão reunidos hoje em São Luís, todos os bispos do Maranhão, e eu faço questão de parabenizar todo o povo católico e reconhecer, através dessa lei, a partir da sua promulgação, de modo muito especial, saudar também a deputada Helena do Alib, que é da linha de frente da Igreja Católica, que está nesse momento recebendo o bispo Dom Wilson. Meu agradecimento, presidente, parabéns a todo o povo católico. Mesmo depois de dois anos sendo realizada de forma remota, o dia de Corpus Christi, que é comemorado 60 dias após o domingo de Páscoa, é aguardado para o próximo ano com muita festa e celebração entre os fiéis. Nos últimos anos fizemos de forma virtual, por conta das restrições da pandemia, mas estamos esperando em Deus, em breve, poder lotar de novo o Bacanga, o Aterro do Bacanga, com a grande celebração, grande procissão, uma grande festa do Corpo de Deus, para celebrar o Corpo de Cristo. Cristo presente no meio de nós pela Eucaristia. E aí You